Está pensando em contratar o plano de saúde da Nilfácil Empresarial em São Paulo? Então neste vídeo nós vamos te falar tudo sobre, mas antes eu gostaria de informar que sabemos a importância do seu tempo e que por mais que o nosso conteúdo seja relevante quando o assunto é plano de saúde, cada empresa e pessoa tem a sua particularidade. Então se você quiser ganhar tempo, antes de assistir esse vídeo até o final, pause e chame um dos nossos consultores através do nosso site e envie a sua solicitação. Assim você terá um especialista atuando para solucionar o que você deseja. Já fez sua solicitação? Então vamos para o vídeo. Olá, estou muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde. Sou Daniel Cesar, consultor especialista em planos de saúde e neste vídeo da Nilfácil Empresarial falaremos tudo sobre formatos de contratação, abrangência, categorias e acomodação do plano, hospitais e laboratórios em destaque na rede credenciada, coberturas, carências, os valores, como contratar sem dor de cabeça, com desconto, cashback e mais uma cortesia. Então já vai aí, deixando o seu like e se inscreva no nosso canal, que após a vinheta eu vou te contar tudo sobre os planos da Nilfácil aqui em São Paulo. Formato de contratação dos planos a Nilfácil em São Paulo A Nilfácil atua apenas com planos com coparticipação, sendo dois modelos diferentes. Um é cobrado apenas para terapias e o outro cobrado com participação para todos os procedimentos. Além disso, existem dois tipos de tabelas. A primeira é a compulsória, onde há necessidade de incluir todas as vidas vinculadas ao CNPJ. E a segunda é a livre adesão, onde a entrada é mais flexível. Fale com a nossa equipe e veja qual tabela da Nilfácil o CNPJ de sua empresa vai se enquadrar. Abrangência, categorias e acomodação dos planos a Nilfácil em São Paulo Todas as categorias dos planos a Nilfácil possuem atendimento em território regional. Os planos a Nilfácil incluem as seguintes categorias. A Nilfácil F110, a Nilfácil S60 e a Nilfácil S80. Todas com acomodação em enfermaria, que é o quarto compartilhado. E o apartamento, que é o quarto individual e também tem direito ao acompanhante 24 horas. E caso você tiver qualquer dúvida relacionada às categorias dos planos a Nilfácil ou qualquer outra dúvida sobre plano de saúde, é só você buscar compare plano de saúde mais o tema que você vai encontrar tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Rede credenciada da Nilfácil em São Paulo A Nilfácil empresarial oferece uma ampla e excelente rede credenciada em São Paulo. Eu vou citar alguns destaques, pois a rede é muito extensa. E caso você queira a rede completa, basta solicitar com o nosso time através do nosso WhatsApp. Os hospitais em destaque são o Hospital Paulistano, Hospital Metropolitano, Combeberta, Hospital Santa Marcelina, Hospital da Luz e os laboratórios em destaque são da Rede A+, Citolabs e Hermes Pardini, entre outros. Coberturas e carências a Nilfácil em São Paulo A Nilfácil oferece todas as coberturas do rol da ANS. As suas carências seguem o padrão para novos clientes. E a Nilfácil também reduz carências para quem possui plano anterior compatível a mais de 6 meses ativo. Fale com a nossa equipe e veja como ficariam as carências do seu plano de saúde na Nilfácil. Valores da Nilfácil em São Paulo Antes de iniciar com os valores, eu gostaria de informar que se por acaso achar o preço inicial elevado, fale com a nossa equipe para estudarmos a melhor opção para a sua empresa. E lembrando que todos os valores informados nesse vídeo podem sofrer alterações sem nenhum aviso prévio. Bom, no plano empresarial, a Nilfácil F110, os valores estão a partir de R$ 107,20. Para uma faixa etária de 0 a 18 anos, na tabela compulsória com co-participação total, a partir de 3 vidas. Já na tabela livre adesão, com as mesmas condições, os valores estão a partir de R$ 117,92. Benefícios à Nilfácil em São Paulo Bom, a Nilfácil você já conta com a Nilfácil. Contratando o seu plano odontológico junto com o Saúde, você ganha um excelente desconto nas mensalidades. O valor do plano adonto hoje é R$ 28,90 por vida. Contratado junto ao plano de saúde, esse valor por vida fica por R$ 23,00. Você também tem descontos em farmácia. Há o Milresgate, que é o sistema de transporte interhospitalar com unidades de UTIs móveis, com helicópteros, ambulâncias e jatos. Mas é contratado por aditivo. Cobertura nacional para urgência e emergência no primeiro ano de contrato. Telemedicina e diversos outros benefícios. Agora, eu vou deixar com você cinco dicas de extrema importância para contratar o seu plano de saúde a Nilfácil com a Compare sem dor de cabeça. A primeira é que você deve escolher uma corretora de confiança especializada em planos de saúde. A segunda dica é para você pesquisar o reclame aqui dessa corretora. Terceira dica, pesquise as avaliações no Google. Quarta dica, pesquise processos no Jus Brasil. A quinta dica, confirme se a corretora tem cadastro ativo na SUSEP. Seguindo essas dicas, você minimize muito a chance de sofrer alguma fraude ou erro na sua contratação. E orgulhosamente, a Compare possui todos os requisitos citados. Além de estarmos entre os campeões de venda dos produtos a mil pelos últimos cinco anos consecutivos, somos a corretora mais bem avaliada do Google. Possuímos também um programa exclusivo de fidelidade e ainda garantimos a excelência em nosso atendimento. E mais, tem ainda descontos de até 40% no valor da primeira mensalidade. Claro, o desconto altera de acordo com o plano escolhido. E ainda, você informando o nosso time, que está vindo através do nosso canal aqui no YouTube ou mídias sociais, temos uma surpresa especial para você que ia incluir o plano odontológico na sua proposta. E aí, você contaria com a qualidade dos planos a mil fácil para cuidar da saúde da tua empresa? Então, deixe a sua resposta e também suas dúvidas aqui nos comentários. Teremos o maior prazer de esclarecer todas as suas dúvidas. E aproveite também para deixar o seu like, pois ele é de graça e nos ajuda em muito. Além disso, o YouTube pode recomendar nosso vídeo para mais pessoas que possam se beneficiar deste conteúdo. Siga também os nossos perfis no Instagram, comparesegurosoficial. Daniel César, compare plano de saúde, Rafael Yamamoto, plano de saúde. Eu vou ficando por aqui, eu vou deixando com você o meu forte abraço. Ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo. E lembre-se, compare plano de saúde. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde. E aí, eu vou deixar o meu forte abraço.